Atenção! Esse é o momento de decidir o futuro da nossa terra O Rio de Janeiro, cidade generosa, tem de voltar a ser maravilhosa César Maia tá aí, pra mostrar pra nossa gente A vontade, o trabalho, em alta novamente Mais emprego, educação e mais saúde por aqui Voto César, César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Natural, eu forte no progresso César Maia e o Rio, são uma dupla de sucesso Para ser feliz de novo, é preciso garantir Voto César, César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Quero ver, meu Rio esperança, com seu povo feliz Trabalhando em segurança, tem de um, depois um, quatro Para voltar a sorrir Voto César, César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Eu voto no 14, eu voto com a razão César Maia é a nossa grande saída Eu voto no emprego, eu voto na escola Eu voto na alegria e na qualidade de vida Eu voto no 14, eu voto com a razão César Maia é a nossa grande saída Eu voto no emprego, eu voto na escola Eu voto na alegria e na qualidade de vida Voto César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Voto César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Voto César, César Maia, o melhor prefeito que eu já vi Bom, esse cara é bom